Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do Senhor abençoe você, abençoe a sua casa e abençoe toda a sua família. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração. Saiba que esse é um espaço para você se conectar com Deus e receber toda a luz que vem do Senhor. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã eu quero te convidar a ouvir a mensagem que eu trago da parte de Deus para o seu coração. Se você sente que a sua fé está abalada e se você está desistindo de acreditar no que Deus pode fazer em sua vida, essa oração vai fortalecer a sua comunhão com o Senhor e vai mudar a sua história. Vamos declarar juntos a nossa gratidão ao Pai Eterno por tudo que Ele já fez por nós, para que a força poderosa do Espírito Santo de Deus venha derramar as bênçãos que você tanto precisa. Pois um coração quebrantado e agradecido move o coração de Deus. Então já faça os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. E nos ajude a ajudar mais pessoas compartilhando a Palavra de Deus. E seja abençoado e abençoada por abençoar mais vidas. E profetize desde já a tua vitória, escrevendo com toda a sua fé nos comentários. Senhor, eu confio na tua providência em minha vida, em nome de Jesus. Agora respire fundo, acalme o teu coração, que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar todo o nosso grande amor por ti. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, por nos ter sustentado até hoje, pela nossa vida e pela vida de toda a nossa família. Obrigada, Senhor, pelo pão na mesa, que nos concede todos os dias. E pela tua palavra, que alimenta a nossa alma. Pelo abrigo da nossa casa e pela alegria no nosso lar. Pela cama que nos descansa e pelas nossas noites de sono abençoadas. Pelo nosso trabalho, meu Pai, que nos fornece a provisão e que nos permite pagar as nossas contas e honrar todos os nossos compromissos. Por todas as portas e caminhos abertos, que nos trazem as oportunidades de crescimento e sucesso. Obrigada, meu Deus, por todos os livramentos concedidos, de acidentes e assaltos que o Senhor nos afastou. Graças te damos, Pai querido, porque nos perdoou de todos os nossos pecados e por toda a tua bondade por nós. Pelas bênçãos que nos concedeu até agora e por todas as misericórdias que tem derramado em nossas vidas. Pela tua força, Senhor, que nos ajuda a enfrentarmos todas as lutas e todas as provações do caminho. E nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que já fez e que continua fazendo por nós. Porque tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar o nosso coração a ti e receber a tua luz e o teu amor. Porque somos teus filhos, Pai querido, e precisamos da tua unção sobre nós. Desejamos te mostrar todo o amor que temos guardado por ti e colocar as nossas vidas em tuas mãos. Mostra, meu Deus, como podemos servir melhor a ti e nos ensina tudo aquilo que precisamos saber. Ajuda-nos, Senhor, a respeitar as suas leis e a obedecer os teus mandamentos. Trabalhe o nosso interior, Pai querido, e nos transforma de acordo com a tua vontade. Faça com que os nossos caminhos encontrem os teus e que a tua luz, Senhor, resplandeça toda a tua glória sobre nós. Autoriza-nos a desfrutar todas as tuas maravilhas e a te conhecer cada vez mais. Pois somos carentes do teu amor, meu Pai, e precisamos que nos ajude a trilhar os seus caminhos. Fala pra nós, Senhor, como podemos realizar os teus propósitos pra nós. Pois queremos te conhecer melhor e estar mais perto de ti. Buscamos entender as tuas verdades e desejamos ser fiéis a ti. Colocamos toda a nossa fé nessa oração, Senhor, para que derrame sobre nós as tuas bênçãos de paz, de fartura e de muita prosperidade em tudo que colocarmos as mãos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unjas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a tua palavra de hoje nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 34, versículo 28. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do teu amor para sobreviver a todo esse mar de tribulações que a vida nos traz. Apresentamos a ti, Senhor, o nosso coração quebrantado e te pedimos que salve o nosso espírito abatido. Clamamos a ti, meu Deus, para que entre com a tua providência e nos traga o refrigério de todas as nossas angústias e aflições. Necessitamos, Pai querido, do teu poder sobre nós, para ultrapassarmos todos os obstáculos do caminho. Pedimos, Senhor, que entre na nossa casa e coloque a tua unção sobre toda a nossa família. Saras nossas enfermidades, Pai querido, e manda embora toda a dor. Afasta todo o poder das trevas. Destrói as armadilhas que prepararam contra nós. Elimina com todos os nossos inimigos. E quebra toda a obra de magia que fizeram contra nós. Abençoa a nossa casa, prospera o nosso lar. Restaura os relacionamentos em crise, Senhor, e derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que a tua presença nos acompanhe, em toda essa semana que começa. Somos gratos por tudo o que tem nos dado até hoje, e por todos os milagres que nos concede, diariamente. Gratidão, Pai, pelo sacrifício do teu filho Jesus, por nos trazer a salvação eterna. Gratidão, Senhor, por nos sustentar até aqui, e por nos permitir mais um dia ao teu lado. Somos gratos, Pai querido, por todas as bênçãos que derrama continuamente sobre nós, e por tudo o que já fez, e que ainda fará por nós. Que a tua luz, Senhor, continue brilhando intensamente em nossos corações, e que a tua mão nos proteja de toda a obra do mal. Agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, e te proteja de toda a obra do mal. Amém. 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 Amém.